Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo aqui para o canal. Começamos já aqui, já com acordado, o Lala tá ali dormindo, vou mostrar para vocês. Olha lá ali dormindo. E é isso, bora lá começar o vídeo. Eu vou mamar do Luca, né? E faz café. Vou fazer café para acordar, gente. Adoro café de meiazinha, tarde. Eu adoro café. Vocês gostam também? Cadê o mamar do Luca? Acho que tá na geladeira. Deixa eu ver aqui. Tá, viu? O café tá pronto. Aquele não mamou ontem. Achei que ele ia acordar de madrugada, mas não foi duro, então, né? E aí, ele acordou só agora, nas oito e pouquinho. Na verdade, quase oito. Ih, tá bravo lá. Sei lá. Mas, é, era quase oito horas que ele acordou. Então, ele dormiu bastante. E eu tenho tudo bem, mas, gente, nos quarentena tá tenso, né? Mas, pandemia, assim, tá tenso. Você tem uma rotina de sono legal, né? E aí, gente. Muito bem, meu amor. Agora, gente, ele mora sozinho. Ele é muito lindo. Né, Luca? Sou muito esperto, gente. Eu sou muito esperto. Eita, volta aqui. Eu vou pegar mais de rir. Eu vou pegar mais de rir. Volta aqui. O que você fazendo lá? Ah, colocando aguinha. É o seu feijão lá? Uhum. Esse feijão tá lá lá, né, gente? Vai. Olha, a minha atropelou. Eu tô mais conhecida. Então, vai. Olha essa cordão da cabela tão bagunçada. Quem vai chegar primeiro? Eu. É o Luca, o Luca do Verde. Ai, Jesus amado. Uhum. Ele veio pra atropelar, gente. Vai, Luca. Vai, Camille. Quem chega primeiro? Olha. Olha. Isso, gente. Nossa. Quase ter batido aí. Jesus amado. Deixa eu vir aqui. Vou na cadeira. Olha. Tô falando que ele veio atropelar a gente, ó. Ele veio e ele quer atropelar. Olha, gente. Tira o pezinho e tudo. Olha pra frente. Olha pra frente. Oi. Uou. Olha, Jesus. Quase caí da cadeira. Ô. Nossa senhora. Quase que eu caio. Eu brincando com o Luca. O que acontece, gente? Olha isso. O Luca chutou a minha boca. E aí fica assim. Tá doendo, viu? Pode mudar. Mas faz parte. O menino tem outro tipo de brincadeira, né, gente? Totalmente diferente. A Labrinha é de um jeito do Luca é de outro. Ó, ó. Vem. É assim. Tem que ficar de olho. Porque senão ele vem e vem com tudo. Ó, gente. Dormiu com o... Com o bicho. Dormiu com o pijama do lado avesso. A Labrinha que reparou. O quê? Que eu dormi com o pijama do lado avesso. Deve ser sorte. Não deve ser? Não. Não? Não. Deve ser sorte. Ai, que horror. Vira essa boba pra lá, ó. Pode ir na badeira. Olha o meu look de hoje, gente. Essa blusa a Labrinha que fez com a madrinha dela. Mas legal, né? Super legal. Eu adorei. Olha a Labrinha. Nossa senhora. Qual caiu? Mascou? Vem. Levante. Deixa eu dar beijinho. Deixa eu dar beijinho. Ah, pô. Essa mamãe vai sair. Eu tô torcendo pra ela sair de verdade. Pra gente poder brincar lá no barão. Ai, vocês viram, gente. Conta aí, Lala. Como foi você fazer essa blusa aqui? Pro pessoal. Foi fácil? Foi. 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 Quando eu tava aprendendo, não. Quando... Agora eu acredito, eu creio que foi. Ah, tô seco, gente. Então, vamos lá que eu tenho que pagar as coisas. Vou comprar algumas coisinhas. Bora lá. Você tá escondendo os cavalinhos aí? Cadê os cavalinhos do Luca? Dá um, gente. Já não vai. Mas tá um. Azul. Cavalinho. Me dá um. Não. Ah. Cadê o cavalinho, então? Não. É um. E a Lala hoje tá comendo diferente, gente. Tá comendo aqui na sala, na cadeirinha ainda. Olha só o suporte, gente. É muito chique, né? Que chique, né? Que chique. Tem até uma pretoêira aqui. Ah, é? Sim. Não, pretoêira não. Porque é bandeja. Ah, verdade. Tem até uma bandeja em cima dessa amiga. Linda. E você, me dá um cavalo? Não. Por quê? Não quer dar. E vai escondendo. E eu vou pegar o cavalinho. Escondeu. A arte. A arte. Com que que você fez isso? O quê? Esse roxo? Esse roxo? Não. Esse roxo? Ah. Esse roxo. Fiz rosa meio que escuro. Um corente rosa escuro de pó. E um azul escuro. Olha isso, gente. Olha isso, gente. O que que o senhor Luquinha tá aprontando aí? Oi? O que que é isso que o Luquinha tá fazendo? Eu saí, mostrei as crianças tudo hoje no nosso vlog e esqueci de mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Então, vou mostrar agora. Olha só. Comprei esse macacão aqui pra Lavinha. Olha só. Dá pra vocês verem. Uou! Vou colocar ele. Aí... É... Eu paguei... Não tem valor. Não tem valor, gente. Mas ele é uma belezinha. Ele ficou meio caidinho. Depois você fecha aqui, ó. Uma gracinha. Ó. É de calor. E acho que não vai ter os valores. Comprei esse vestido também. Pra Lavinha. Olha que lindo, gente. Uma gracinha. Mas não tem valor, não, gente. A mulher tirou o valor. Eu sei que o mais caro que a gente pagou foi esse aqui, ó. Esse aqui que a Lavinha amou. E ela adorou esse aqui, gente. Uma gracinha, né? Olha só. E aí tem coraçãozinho aqui ainda, gente. Muito legal. Então... Aí... E essa cordinha. Ela tá encantada que ela corta. Aí... Eu comprei esse vestido também pra ela. Hum... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não tem mesmo. Esse aqui... Opa, quase que eu cai. E também comprei pro Luca. Eu comprei esse conjuntinho, olha só. Aqui ele... Ele arruma, né? Pra... Pra colocar assim apertadinho ou mais soltinho. E... Uma blusinha polo, gente. Olha que gracinha. Esse aqui eu comprei em outro lugar. Mas eu acho também que... Não tem o preço. Esse aqui. Amei. Eu adoro o Luca de blusa polo, gente. Acho que fica muito fofo, muito, sabe? Aí eu acho que fica uma gracinha um menino de blusa polo. Aí eu comprei esse daqui também. Olha só, gente. Assim. E... A calça também, né? A bermudinha que tem aqui pra mudar. Né? É isso, gente. Essas foram as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curtir esse vídeo. E seguir também lá no Instagram. Que é underline blogueirinha do interior. Um grande beijo. Tchau.